Hello, hello Pocket Friends! Aqui é o Fabiano do Pocket English e hoje vamos para a quarta aula da série VIP e hoje nós vamos analisar a fala super divertida da Crystal. Crystal é dos Estados Unidos e vai dar uma grande lição com várias expressões legais aqui para a gente aprender. Vamos nessa? Bom, sente-se agora numa cadeira confortável, coloque seu fone de ouvido e vamos começar a ouvir a fala da Crystal. E agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra, para que você possa entender tudo o que está acontecendo aqui. A Crystal começa dizendo assim, ó... Eu considero a mim mesma, ou seja, eu me considero, I consider myself. Toda vez que você quiser usar, eu me considero, eu me considero um bom dançarino, eu me considero um bom pianista, você vai dizer, I consider myself. E no caso dela, ela disse, as an ok dancer. I consider myself as an ok dancer, I guess. Como? Esse as aqui tem a ideia do como, ok? I consider myself as an ok dancer, I guess. Eu me considero uma dançarina ok, ou seja, não é boa nem ruim, está ali no meio termo. E no final, ela diz, I guess. I guess, gente, é muito usado, tá, pelos gringos. Quando você não tem certeza, eu acho, quando você diz, eu acho. Só que no final da frase tem um efeito bem legal. Por exemplo, I consider myself as a friendly person. Eu me considero uma pessoa amigável, I guess. Eu posso jogar o I guess no final, eu acho, eu acho. Um outro exemplo de uma frase com o I consider myself seria, I consider myself as an ok pianist. Eu me considero um pianista ok, um pianista razoável. John considers himself a good employee. John considera-se um bom empregado. Continuando, ela diz assim, ó. I've been working out these days. Eu tenho malhado nos últimos dias. Então, Fabiano, quer dizer que o workout significa malhar? Sim, quando você vai pra academia e vai levantar peso e vai andar na esteira, você está malhando, você está working out, ok? E quando ela diz, I've been, bom, I've é a contração de I have, ok? I've been working out these days. I've been working out these days. É a contração de I have. E nessa frase, I have been working, tem o sentido de, eu tenho malhado esses dias. These days. These days. Aqui tem um outro padrão bem legal pra você usar no seu dia a dia quando você estiver falando inglês com alguém. These days. Por esses dias, ok? Agora eu quero dar mais alguns exemplos com o padrão I've been. Presta atenção. É bom lembrar que você usa esse padrão para falar sobre coisas que você tem feito ultimamente. Como, por exemplo, I've been working out these days. Como a Crystal disse aqui, uma outra frase que nós podemos usar é a seguinte. I've been playing soccer these days. Eu tenho jogado futebol nos últimos dias. These days. Nos últimos dias. Ou por esses dias. Mais uma frase. I've been watching a lot of movies lately. I've been watching a lot of movies lately. Olha só. Eu usei o I've been watching, mas eu mudei o final. A lot of movies. Muitos filmes. Lately. Lately significa ultimamente. Ok? Eu simplesmente substituí o these days pelo lately. E é bom você aprender a ter várias cartas na manga para que o inglês fique bem rico na hora de se comunicar. E eu tenho mais uma frase de exemplo aqui para você que é a seguinte. I've been studying hard these days. I've been studying hard these days. Eu tenho estudado muito esses últimos dias. Você pode substituir também aqui o these days pelo lately. Sem problema. Você poderia dizer assim. I've been studying hard lately. Ok? Eu tenho estudado muito nos últimos dias. Ou ultimamente. Você também pode usar o padrão I've been para dizer que já esteve em algum lugar anteriormente. Preste atenção. I've been to the United States in 2002. Eu já estive nos Estados Unidos em 2002. Muito interessante, não é verdade? Mais uma frase para você. I've been to Brasilia once. Eu já estive em Brasília uma vez. I've been to France three times. Eu já estive na França três vezes. I've never been to Italy. Eu nunca estive. Eu nunca fui para a Itália. Eu nunca fui na Itália. I've never been to Italy. Lembre-se que these tem som de Z e não de S. Então, você vai dizer Diz, com Z, com Z. E não diz, ok? Continuando, ela diz assim. Eu acho que o meu jeito favorito, a minha maneira favorita to work out, de malhar, de se exercitar, is to close all the curtains. I think my favorite way to work out is to close all the curtains and just... Is to close, é, fechar, to close all the curtains. Todas as cortinas. All the curtains. Close all the curtains and just... Close all the curtains and just... Não é curtains. Não se diz curtains. Você diz curtains. Curtains. Close all the curtains and just... É engraçado essa pronúncia. Muitos alunos ficam até admirados e às vezes tímidos para falar palavras como essa. Mas é assim mesmo, ó. Curtains. Curtains. Blast out my favorite song and just dance in my room. E soltar a todo vapor. Quando você tá empolgado e solta aquela música bem alta. Isso que ela quer dizer. Quando ela diz and just blast out. E simplesmente soltar aquele som. Liberar aquele som bem alto. Blast out my favorite song and just... Blast out my favorite song and just... E ela continua dizendo assim, ó. And just dance in my room. And just dance in my room. E simplesmente dançar no meu quarto. And just dance in my room. And just dance in my room. Esse just tem a ideia do simplesmente e simplesmente dançar no meu quarto. Só isso. Simples. In my room. Em meu quarto. But I won't let anybody see it. But I won't let anybody see it. Mas eu não vou permitir. Olha só. Vamos analisar esse início aqui, ó. But I want. But I want. Esse want é a contração do will mais o not. Que coloca uma frase, o verbo, no futuro. Tá bom? But I won't. Só que aqui tá na negativa. Futuro negando. Ok? But I want. Poderia ser I will not. Sendo que no inglês falado, a maioria das vezes, as pessoas usam contrações. Não é comum não usar contrações quando se fala em inglês. Ok? A não ser quando você tá escrevendo que você evita contrações. But I won't let anybody see it. But I won't let anybody see it. But I won't let. Esse let aqui é permitir, não vou deixar, não vou permitir. Anybody, ninguém, see it. Ver. Porque ela vai soltar aquele som nas alturas e vai começar a dançar dentro de casa. Na verdade, esse é um momento bem nosso, não é verdade? Pra quem gosta de dançar, sim. Praticando algumas frases com will not ou want, nós temos I won't go. I won't go. Eu não irei. I won't let you see the bride. Eu não vou permitir você ver a noiva. I won't surrender. Eu não vou me render. I won't do it. Eu não vou fazer. She won't give me the key. Ela não quer me dar a chave. She won't give me the key. Nesse caso aqui, a ideia de ela não vai me dar é mais comum traduzirmos como ela não quer me dar a chave. Porque o want também pode expressar aqui, muitas vezes, não querer fazer alguma coisa. Vou te dar mais um exemplo. Presta atenção. That's why they won't let me do surgery. É por isso que eles não vão me permitir fazer cirurgia. Maria won't kiss me. Maria não quer me beijar. Juan won't pay the bill. Juan não quer pagar a conta. Preste atenção, novamente, nessa frase. But I won't let anybody see it. Tem esse it aqui. É muito comum os brasileiros errarem e não colocarem esse it no final de frases como essa, por exemplo. See it. Vê-lo. Drink it. Bebê-lo. Eat it. Comê-lo. E agora você vai ouvir o diálogo inteiro mais uma vez. E eu tenho a certeza que você vai ter uma compreensão muito maior quando você ouvir agora mesmo sem ler nada. Vamos nessa? I consider myself as an okay dancer, I guess. I've been working out these days and I think my favorite way to work out is to close all the curtains and just blast out my favorite song and just dance in my room. But I won't let anybody see it. Except for my cat. Muito bem, agora eu quero agradecer a tua participação conosco aqui no Pocket English acompanhando a série VIP. Estamos quase terminando, faltam mais duas aulas que ainda serão liberadas para você muito em breve. Fique ligado também no blog do Pocket English, pocketenglish.net.br, porque temos dicas incríveis pintando por lá. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.